Um projeto social tem ajudado cerca de 700 moradores de rua de Porto Alegre. Aos sábados, um grupo de 25 voluntários prepara um cardápio nutritivo, distribui produtos de higiene e roupas aos necessitados. O projeto é coordenado por um chefe conhecido dos brasileiros, o Júlio Rita. Ele participou do reality show Hell's Kitchen, cozinha sob pressão, aqui do SBTRS. Acompanhe. A cozinha é improvisada na rua. O fogão, as panelas, os temperos. Tudo isso ganha forma nas mãos de gente que tem o DNA da solidariedade. Eles estão bem carinhosos com a gente, no modo de tratar. A gente aí recebe muito bem. Feijão, arroz, massa, saladas, pães e até sobremesa. Um verdadeiro banquete para quem precisa batalhar todos os dias por um prato de comida. Se doar um pouquinho, um pouquinho, assim, em dia da semana, que é uma recompensa para o resto da vida. A maioria dessas pessoas vive na rua. Assim como Dona Maria. Tudo que ela tem, carrega nesse carrinho. Como se fosse uma casa sobre rodas. De poucas palavras, a idosa que não lembra nem a idade, agradece muito pelo carinho que recebe. Arroz, carne e suco. Às vezes, quase sempre tem feijão. Ficam tão bem que nem. O projeto surgiu da vontade de ajudar desse chefe de cozinha. Júlio Rita já trabalhou em restaurantes famosos em todo o mundo. Participou até de provas de fogo no programa Hell's Kitchen, exibido pelo SBT. E a coisa fica um pouco tensa. Vocês subiram mais um degrau de onde você estava. Mas a fama não fez esse gaúcho fechar os olhos para quem acaba esquecido no dia a dia da cidade grande. Poder doar um pouco do nosso trabalho para pessoas que não tem como fazer, como pagar e como receber um tipo de alimento tão rico como o que nós trazemos para cá. O projeto Cozinheiros do Bem acontece todos os sábados aqui no centro de Porto Alegre. Em torno de 25 voluntários colocam a mão na massa para trazer alimento de qualidade a quem tem menos condições. Em torno de 700 pessoas se beneficiam dessa ação social. Recebem aqui muito mais do que comida, carinho e uma palavra de atenção. Faz bem para o nosso coração. Não custa a gente se doar um pouco, né? Aos poucos, quem busca o alimento aqui se torna parte de uma grande família. Murilinho se tornou o mascote dessa turma do bem. Não é uma coisa feita assim, ah, vamos fazer e dar para o pessoal. É uma coisa feita com amor, com carinho. No fundo, o que todos querem é a mesma coisa. Um pouco mais de dignidade para seguir a vida. Afinal, muitos não estão na rua por escolha própria. Sofrem na pele o preconceito. Ainda bem que tem gente que pensa o contrário. O que vale aqui para nós é o respeito um para o outro, né? Ser alguém, né?